Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieiro aqui, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, pela participação e pela sua inscrição. Então, informação aqui bem relevante, na Itália bem mais quente, né? Mas tem um porém nisso daqui. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Então, deixa eu abrir a tela toda aqui, porque senão vai ficar estranho. Vou colocar no notebook, demora um pouquinho mais. Vamos lá. Então, agora sim, a região central da Itália era de 3 a 4 graus Celsius, mais quente do que hoje, cerca de 10 a 12 mil anos atrás. Quem diz isso? Novo estudo que foi publicado. Vou deixar o link na descrição também. Mas, o que diz aqui, resumidamente, esse estudo que está aqui na próxima tela? Ele diz, basicamente, isso daqui. É de janeiro de 2024. Ou seja, é um estudo recente. É desse ano. Então, os cientistas usaram, entre aspas, vamos colocar assim, um termômetro, usaram alguns isótopos agrupados. Eles utilizaram alguns microcrustáceos. Só para quem é da área que vai lembrar, né, das Daphneas, elas estão nesse grupo aí. Para reconstruir um clima mediterrâneo, muito mais quente, lá no Pleistoceno Superior e no Oceano Inferior. Qual a conclusão que eles chegaram, que as temperaturas médias atuais no verão, no inverno, ou seja, no verão, são de 22 graus, precisamente, 21,4 e 8 graus Celsius, respectivamente, em um lago, no centro da Itália. Então, há cerca de 11, 12 mil anos, quando o CO2, o gás carbônico, oscilava na faixa de 220, 230 partes por milhão, as temperaturas no verão eram, em média, de 25, às vezes subindo para 27 graus Celsius. Isto é, pelo menos, 3 graus Celsius mais quente do que hoje. À medida que as concentrações de CO2 aumentaram no Holoceno Inferior, há cerca de 9, 10 mil anos atrás, a gente, se utilizando desses dados, agrupados ali, desses organismos, indicaram que as temperaturas de verão, neste local, caíram para cerca de 23 graus, entre 22,5 a 23,2. E durante este mesmo período, as temperaturas de inverno foram, em média, de 12 graus Celsius, cerca de 11,8, o que é cerca de 4 graus Celsius mais quente do que o atual. Resumidamente falando, quando o CO2 oscilava em 220, 230 partes por milhão, a parte da Itália, a região central da Itália, era bem mais quente do que hoje, com uma concentração de CO2 entre 200 a 230 ppm, partes por milhão. Então, hoje, admitindo-se, 440 partes por milhão, qual é a relação que o CO2 tem com temperaturas globais? Deixo esse pensamento. Bom, você que gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, inscreva-se no outro melhor canal aqui do YouTube, o Alerta do Tempo, o melhor da previsão e alertas meteorológicas. Um forte abraço, estamos juntos, muito obrigado.